Acabei de entregar ali, né? Olha lá, corre aí que já tá na carrinha Eita, olha ele Bem, olá pessoal Nesse momento eu estou aqui dentro da van do meu amigo Que por motivo de confidenciabilidade, vou chamar ele de Zé, tá certo? E nós estamos indo então pra fazer as entregas da Amazon O local onde nós estamos, ou seja, da onde nós saímos A casa dele até a primeira entrega Dá aproximadamente cerca de meia hora Então nós estamos caminhando cerca de meia hora Até chegar no local E você vai ver como é que vai funcionar o dia a dia da entrega Uma coisa que é interessante perceber É que um delivery, um driver, né? Ele não tem a mesma rota no mesmo dia A Amazon trabalha aqui na Europa, em todos os lugares Variando as rotas, né? Não sei qual seria o principal motivo Não sei se é pro driver, né? Não ganha mais intimidade ou comunhão Porque os clientes da Amazon compram sempre São muito frequentes na compra, né? Mas é essa a política Hoje nós estamos indo pra uma outra cidade, né? Ontem ele esteve numa cidade diferente Hoje ele tá indo pra uma outra cidade Então você vai me acompanhar aqui Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a carrinha Bem, aqui é o app então, né? Do driver, né? Olha só que legal Isso aqui são todos os lugares que a gente vai parar hoje Pra poder fazer as entregas E tem uma coisa aqui impressionante, né? Na plataforma da Amazon É a capacidade da precisão da entrega da parcela, né? Ou seja, o GPS, ele é incrível A Inglaterra é cheia de dificuldade pra encontrar Por causa aqui do código postal, né? O CEP Aqui chama-se Postcode É bastante complicado Mas, graças a esse app aqui da Amazon Olha só que legal A gente vai conseguir saber exatamente Onde a gente começa e onde é que a gente para Olha, tá vendo? Essa caixa aqui é uma caixa manual Pois é, da Pampers, né? Ah, eu dei a Pampers Já vem, já não gosta, não gosta Não, põe na porta da porta E olha num garrinho aqui É da casa do lado de esquerda? É Meu pessoal aqui, ó Agora sim, bora lá Trabalhando também aqui também vou fazer a entrega aqui ó caminhando agora aqui a gente poder fazer a nossa entrega legal e aí pessoal vou fazer a entrega aqui ó vou entregar aqui um produto aqui ó bem aqui como vocês conseguem ver pessoal é uma zona é industrial não tem casa que só são empresas e existe uma enorme quantidade que eu vou contar para vocês quantas entregas tem aqui mas é incrível muitas parcelas né tempo a entrega para as empresas que compram diariamente é quando nós chegamos para poder fazer entrega de bebidas ou material importante é obrigatório que o delivery né que drive no caso ele peça a identidade para comprovar que a pessoa tem mais de 18 anos isso é uma coisa que tem gerado muitos despedimentos aqui você tem pedido emprego porque normalmente poder despachar poder ser rápido é o motorista ele faz rapidinho né agora já não é uma obrigação da amazon que o driver ele tem que ter ter esse cuidado o lugar é 34 por 34 só botar na caixinha do correio continua aí tem a opção aqui ó letterbox tá vendo ó continua aí depois eu faço a mulher aqui pessoal chegando agora que eu vou poder fazer a entrega número 34 onde eu tenho que entregar o que é caminhando aqui ó e aí a linha para correr aqui atrás da na carrinha e aí e aí e aí e aí e aí e aqui é só zona empresarial né sim H H H e C aqui é enorme tem esse balcão tem mais dois aqui para trás tem tem um central no meio com vários pequeno redor que eles vão entregar no correio agora mas eles compram uma coisinha só só é não tem dessas empresas é quando é muita coisa de pago com por 50 60 a Amazon tem o pessoal dela que entrega isso aí provavelmente seja funcionário e que esse meio é em meio internacional coisa de entrega também tem gente que que é o desafiador estamos aqui já ainda falta 50 parcelas para entregar a gente tem que tá aqui entregando um lugar longe né escuro bem complicado agora né como aqui escurece cedo né fica mais complicado para conseguir fazer as entregas né tá aqui como é que é que tem que parar o carro no lugar onde não é uma um lugar bom para estacionar né esse é o desafio então aqui dentro aqui a gente vai dar uma iluminada melhor assim né fazer o fundo a bem tá quase acabando aqui né tem só mais algumas parcelas aqui para a gente entregar e a gente precisa usar essa luzinha aqui que como é muito escuro na rua né a gente precisa de usar a luzinha para poder clarear assim né para poder verificar tanto a parcela né o nome vai poder iluminar e também vai poder é iluminar na rua né porque é bem complicado vem pessoal não tem pessoal nenhum né chega de pessoal chega chega de pessoal olha só nós estamos aqui ainda parece fácil mas é difícil para quem tá vendo em casa assim ah que maravilha trabalhar como drive da amazon é muito legal realmente né meus amigos tão ricos né são quase primos meu também tô emocionado que ele mas é um trabalho árduo e aí